Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun Eu sou Lucas Oliveira, Oliveira Kun E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque temos, abemos, quadro novo E no que consiste o novo quadro, Lucas Oliveira, Oliveira Kun Eu vou simplesmente jogar neste quadro e vambora porque hoje eu irei jogar o jogo da Takagi-san Mas galera, antes de começar a jogar o jogo de hoje, queria pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou E também deixando alguma suja aí, então se você tiver, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e para receber notificação do meu vídeo Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal FalaOliveira Kun Que é o arroba FalaOliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok E embaixo na descrição terão dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord O outro você vai para lá no nosso canal da Twitch E é isso, vambora para a jogatina Como eu disse, hoje a gente vai jogar o jogo da Takagi-san E eu admito que eu já joguei esse jogo algumas vezes Porém galera, já faz tanto tempo que eu não lembro nem de resposta, não lembro nem de pergunta que ela faz Enfim, o jogo consiste em Vai ser um jogo de uma conversa, eu serei o Nishikata e a Takagi será o computador, né? Enfim galera, o jogo consiste em eu não cair em nenhuma pegadinha da Takagi-san E só um adendo aqui, que as vezes eu falo com a editora sobre Cadê a gravação do jogo da Takagi-san? Eu falo justamente desse jogo, porque uma vez, eu e a Marcia, isso em 2021 Jogamos o jogo e simplesmente dublamos o jogo, pô Foi um negócio surreal, foi muito bom Porém, F no chat, porque a gente não sabe onde é que está esse vídeo Mas, acho que eu já estou me alongando muito, vambora para a jogatina E é isso Vambora Eu sou o Nishikata O Nishikata diz Hoje a Takagi-san me provocou de novo Ela fica fazendo essa cara Quando é que eu vou conseguir me vingar? Uá Eu estou tão cansado Eu fiquei jogando até tarde Te entendo, amigo Amor 100% no correspondido Amor 100% no correspondido, para quem não sabe, cara É o anime que tem dentro do anime da Takagi-san E agora, no jogo, tem dentro do jogo o anime Não, me enrolei todo para falar Calma aí, calma aí, eu vou falar certo agora No anime da Takagi-san, tem um anime dentro do anime que se chama Amor 100% não correspondido E no jogo da Takagi-san, tem um jogo chamado Amor 100% não correspondido Acho que agora ficou claro Mas enfim, ele diz Eu nunca imaginei que esse anime ia ter um jogo Tô cansado, mas ainda vou jogar muito hoje Essa era a minha mentalidade quando eu tinha... Hoje Hoje é a minha mentalidade Só faltam mais dois personagens para eu terminar o jogo Depois disso, eu finalmente vou me vingar dela Veremos Tá aí de novo Takagi Takagi falando com o Nishikata Nishikata Por que é que você está com tanto sono? Nishikata diz Ah, é que eu fiquei estudando até tarde Ah tá E a Takagi já jogou o ventre para ver se matava a charada Esse jogo novo do Amor 100% não correspondido deve ser muito legal, né? Ah, o Nishikata já... Ah! Isso é nos pensamentos do Nishikata, ó Pensamentos do Nishikata Takagi-san, como assim? Aí a Takagi Você ficou jogando até tarde Ele deve ser ótimo Você pode me emprestar o jogo depois? E agora vem a resposta, né? Se eu responder errado Eu caio nas pegadinhas do Takagi-san Tá vendo isso aqui no canto? De batimento cardíaco e flexão? Se der flexão Eu caio nas pegadinhas do Takagi-san Porque o Nishikata quando cai nas pegadinhas do Takagi-san Apaga flexão Batimento cardíaco quer dizer que eu tô indo bem Eu acho Ou tô prestes a ter um infarto, não sei Enfim, tem que responder aqui Só quando eu terminar de jogar Ou Eu nem sei que jogo é esse Assim, eu Não tenho que pensar igual o Nishikata Pra responder isso Apesar de que eu acho Que o Nishikata não quer pensar igual ele pensa, né? Mas enfim, galera Eu vou responder como eu responderia A maioria dessas questões, tá? Então Eu vou só emprestar Quando eu terminar de jogar Ah, tá bom Mas só quando eu terminar de jogar Pontinhos A Nishikata pergunta Takagi-san, o que foi? E a Takagi-san responde Nishikata, você está calmo demais hoje Aí o Nishikata em seus pensamentos Eu calmo? Não entendi essa reação dela Cara Só hoje Ela provocou Nove vezes O nosso querido amigo Nishikata Só isso Aí o jogo Quebrou a quarta parede Aí foi tudo Geralmente eu fico nervoso Quando eu respondo Uma provocação dela Mas dessa vez Foi diferente Será que é por causa do jogo? Nishikata Olha o Nishikata Tomando iniciativa Takagi-san Vamos conversar um pouco Pode ser Até ela ficou espantada Nishikata em seus pensamentos Calma Hoje eu não vou me irritar Nem um pouquinho Eu quero ver E aí finalmente Eu vou conseguir provocar A Takagi-san Quero ver também Vambora Transição Bonita imagem Tá Essa Esse som Que tá tocando É realmente Takagi-san O outro eu não tinha reconhecido não Mas esse eu reconheço E o Nishikata diz Mas se eu for provocar ela Ele diz não Ele pensa Mas se eu for provocar ela Eu tenho que ir com calma Primeiro eu preciso achar um assunto E usar ele pra distrair a Takagi-san E qual vai ser o assunto? Rua Rua Eu me sinto tão legal Rua 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 E a Takagi diz Parece que você tá bem alegre E o Nishikata responde Ah é que É que as férias de verão já vão começar Takagi-san Você já pensou no que vai fazer nas férias? Puxando assunto Takagi responde É sim Eu pensei em algumas coisas Aff Nos pensamentos de Nishikata Aff Takagi-san Você não vai descobrir o meu plano E a Takagi pergunta E você Nishikata Você vai ter que ir nas aulas de reforço Durante as férias Aulas de reforço? Nada disso É mesmo? Então você aprendeu a matéria Mesmo tirando aquela nota? Caraca Nem Assim Nem me dá chance Tá ligado? Já sai jogando Olha o Nishikata Que nota Você tirou 6 Diz a Takagi-san Pô Quando eu tirava 6 Eu ficava feliz Mas Nishikata ficou espantado Nishikata Não Calma A Takagi-san Quer me deixar nervoso Concordo Bom Acho que sim Mas a minha nota foi 6 Isso não me deixa de reforço Também Acho que não deixa A Takagi diz Mas a professora Aparecer ter ficado bem irritado Takagi tá sempre um passo pra frente Nishikata pensa Takagi-san Como é que você consegue lembrar De tanta bobeira Mas não Calma Calma Aqui ó Calma Se eu ficar irritado Eu tenho certeza Que ela vai me provocar Concordo Aí o Nishikata diz Calma Se eu fingir que isso é um jogo Essas escolhas vão aparecer Né? E apareceram Sinal de que estamos num jogo Eu tenho que responder Eu tenho que responder o que Que eu não lembro agora Mas enfim As respostas são Por que eu fiquei olhando Para a Takagi-san Ou por que a Takagi-san Me provocou Rapaz Olha Eu vou dizer Por que eu fiquei olhando Para a Takagi-san Mas eu acho que ela vai me provocar Mas eu vou dizer Por que eu fiquei olhando Para a Takagi-san Acho que ela tá falando Da prova né Por que ele tirou nota ruim Por que a professora ficou irritada Enfim Por que eu fiquei olhando Para a Takagi-san E o Nishikata responde Mas isso foi por que Eu fiquei te olhando A Takagi-que? Nishikata A professora ficou brava Por que eu fiquei te olhando E não prestei atenção Takagi é mesmo? Takagi até foi chacar E o Nishikata Ela me pegou de surpresa Só isso Bem Ganhou um coraçãozinho E transição Mas ganhou um coraçãozinho Isso é bom Cara Hoje no Rio de Janeiro Estava fazendo Às 8 da noite 30 graus Com a sensação térmica De 38 38 Que já é uma piada De mau gosto Com o Rio de Janeiro Mas beleza Enfim O Nishikata pensa Tá muito quente Tá mesmo E é só isso O Nishikata pensando Eu estava indo levar Um suco para o Takagi-san Mas por que? E o Takagi-san No guti-guti Hein? Ah que gostoso Obrigado Nishikata O Nishikata de nada E o Nishikata percebe A sua chance O Takagi-san Nossa Tá fazendo um calor Hoje né O Nishikata Claro É verão Realmente Verão Hum Takagi Ei Nishikata O que você vai fazer Nas férias Nishikata Ah muita coisa Imagina Nishikata Isso não vai ser fácil Aham Muita coisa né Diz o Takagi-san E o Nishikata Em seus pensamentos O que foi? O que vai fazer agora Takagi-san Nishikata diz Eu não vou precisar Ir a aula Só isso já me deixa Super feliz A felicidade do aluno É isso aí Takagi Eu acho que eu vou ficar Meio solitária Nas férias Olha a brecha aí E o Nishikata diz Mas a Takagi-san É muito estranha Olha a brecha Que a Takagi Lançou No Nishikata Já que eu não vou Poder te ver Todo dia O que? Um ataque surpresa Mas se acalma Nishikata Ela sempre faz isso Dessa vez Vou ficar calmo E contra-atacar Vambora Qual a escolha? Meu Deus do céu Não tipo assim Olha só Essa terceira aqui Só vou ler pra vocês aqui Sempre estaremos juntos Em nossos corações A segunda é Você quer me ver Tanto assim E a terceira é Você não mora longe Nós podíamos Enfim Olha A terceira Ela não tá nem completa Já tá Já tá errada aí Eu acho que no meio do caminho Ela já dá o O corte da tramontina Na segunda Você devolve Uma pergunta pra ela Então meio que Assim Você dá a asa Pra ela Caçoar E a primeira A primeira é muito forte Sempre estaremos juntos Em nossos corações Que frase De quem vai abandonar alguém Vou até tomar uma água Pra raciocinar Olha Como eu disse Eu vou fazer Como se eu estivesse falando E se eu fosse responder Uma dessas três coisas Seria a última Você não mora longe Nós podíamos Sei lá Fazer alguma coisa Nishikata diz pra Takagi Nós moramos perto Você pode me chamar Quando quiser O Nishikata Espera O que foi que eu disse Eu não costumo falar Desse jeito Confiante Porque Você tá na mentalidade Do Oliveira Kun Tá aqui no Pô Né Takagi com pontinhos Que não me parece bom sinal Takagi fala pro Nishikata Você quer sair comigo Se você quiser sair comigo Nós vamos É como você disse É É Takagi atacando Tá Ataque total Takagi diz Bom Eu quero sair com você Nishikata Hum hum Eu vou passar as férias de verão Junto com a Takagi-san Como é que isso foi acontecer Bem Não aconteceu nada Aparentemente É Eu não ganhei batimento cardíaco Né Coração tá Tá suave Assim como também Não caí na pegadinha dela Né Nas flexões Então Vambora Nishikata pensando No final das contas Eu ainda não me vinguei Da Takagi-san É Isso aqui é bem diferente Do jogo E a Takagi Isso me lembra Da Manu-chan E do Nakai-kun Eles saem Pra nadar juntos Né Pra quem não lembra A Manu-chan E o Nakai-kun São personagens Takagi-san Que namoram Acho que Acho que eles namoraram Na primeira temporada Acho que esse jogo é Logo após a primeira temporada Inclusive Nishikata tem seus pensamentos Mas A Manu-san E o Nakai-kun Estão namorando Ah não Ah não Nishikata Por que eu imaginei A Takagi-san na piscina Por que? Não, não, não Por que que eu tô pensando nela? A Takagi diz A Manu-chan até comprou Um maio novo Isso é tão legal Completa dizendo Bem que eu também Queria um maio novo Agora que entrei No sétimo ano Nishikata Mas você precisa Comprar um maio novo Quando entra no sétimo ano? Eu não sabia disso E ele pergunta O que tem de errado Com o antigo? E a Takagi diz Você nunca iria entender Nishikata E seus pensamentos Que? Como assim? O que é que eu não iria entender? E a Takagi-san Tá bom Eu vou dar uma dica A Manu-chan vai nadar Com o Nakai-kun Então Ela quis comprar Um maio novo Mas por que? E assim Mais uma pergunta Da Takagi-san E o Nishikata E seus pensamentos Essas perguntas Da Takagi-san Se eu responder errado Ela vai me zoar de novo E eu acho que Vamos ser zoados As tuas respostas Foi pro Nakai-san ver Ou porque deu vontade É pra responder Como eu Responderia Se eles foram Eu não lembro agora Se eles falaram Que foi comprar juntos Mas eu acho que foi Então Se eles foram Comprar juntos Foi pro Nakai-san ver Né? Bom Foi pro Nakai-kun ver Isso mesmo Você acertou Nishikata Parabéns Parabéns Nishikata E seus pensamentos Ah Isso é meio estranho Mas eu gosto Quando a Takagi-san me elogia Mas espera Então a Takagi-san Quer comprar um maio novo Pra E a Takagi O que foi Nishikata E o Nishikata Diz Vê Você quer mostrar O seu maio Pra alguém Não Ele fala Então Vê Você quer mostrar O seu maio Pra alguém E a Takagi Que? O que você falou? O Nishikata Nada? Sério E o Nishikata E seus pensamentos Isso não é bom Eu estou com muita vergonha Eu quero novidade Takagi-san Hum O que será que você disse? Nishikata Não foi nada Porque é que as meninas Precisam comprar maios novos Já emendou a pergunta E a Takagi Se você vai num encontro Você vai querer ir Com o maio novo Nishikata Encontro Ah o Nishikata E seus pensamentos Ah entendi Eles que são A Mano-chan E o Nakai-kun Fazem encontros na piscina Eu fico muito feliz Quando eu fico sabendo Que alguém que eu conheço Tá namorando O Nakai-kun é demais A Takagi simplesmente meteu ela Você já foi num encontro Nishikata Nishikata Que? Não Nunca Na Takagi É mesmo Nishikata Mas que cara é essa Em seus pensamentos E você Takagi-san Takagi responde Eu? Hum Pensou hein Aí o Nishikata Também foi perspicaz Ela vai pensar Pra responder Então ela já saiu Com alguém Olha Olha Perspicácia De Takagi-san Um encontro É quando um menino E uma menina Fazem alguma coisa juntos Então isso aqui é um encontro Então isso aqui é um encontro né Então isso aqui é um encontro né Takagi A gente vai pra casa junto direto Nishikata é verdade mas Então isso é um encontro Então isso é um encontro? Eita Takagi complimenta E a Takagi ri E a Takagi E a Takagi Viu só como isso é um encontro? E o Nishikata Ela parece estar contente demais Será que é porque ela gosta de me provocar? Nishikata O sol já vai se pôr Eu acho que o Nishikata Tá falando com o Hulk né Enfim Nishikata O sol já vai se pôr É hora da gente ir pra casa Mas a Takagi Ainda não me provocou Eu acho que eu nunca mais Vou conseguir responder ela tão bem O que será que as pessoas fazem Num encontro? Tá bom Parece que ela ainda não foi embora Essa é a minha última chance O que você acha Nishikata? Takagi-san diz E o Nishikata Mesmo se isso for um encontro mesmo Eu nunca saí com ninguém Então não sei como é Takagi Bom Se a gente estivesse namorando Pra que tipo de lugares Você ia me levar? E a Takagi-san Está tentando provocar o Nishikata novamente Mas Segundo os pensamentos de Nishikata Isso não vai acontecer Na verdade Ele tem uma certa experiência com encontros Porque ele já foi em vários Do videogame Meu Deus do céu Takagi diz Primeiro vamos pensar no horário E no lugar O que você ia escolher? Eu acho que Ai De manhã na loja de doces Ao meio dia na frente da estação Ou de noite eu te levo de carro Meu Deus A terceira esquece Pô Se o Nishikata tem carro Eu Tenho 26 anos na cara Não tenho Enfim Ao meio dia na frente da estação Ou de manhã na loja de doces Cara Eu tenho que pensar como alguém Do sétimo ano Da sétima série Não acharia esquisito Botar a primeira Assim como A segunda Traz um ar de Sei lá De seriedade Diria eu Porque pô De manhã na loja de doces Ao meio dia em frente da estação Eu vou na Meio dia em frente da estação Que é o que eu falaria Na hora do almoço Na estação Takagi Isso é muito normal Nishikata É bem normal mesmo Takagi Tudo bem Isso não é ruim Nishikata Em seus pensamentos A Takagi-san Tá mais alegre Que o normal Ou será que ela Sempre é assim Eu nunca vou entender Takagi Mas Pra que tipo de lugares Você ia me levar Nishikata Em seus pensamentos Essa parte é importante Eu tenho que pensar Igual um adulto Calmo agora Então Lucas Oliveira Oliveira Cun Se acalme E responda A praia Assistir um filme Biblioteca Ou paisagem romântica Bem Meio dia Que ele marcou Na estação Praia É plausível Assistir um filme É plausível também Tá Não é um absurdo Você ver um filme de tarde Biblioteca é legal também Biblioteca é cult Só que talvez Cult demais Pra uma pessoa Da sétima série Ou uma paisagem romântica Isso que se é o Isso é pra completar E agora que eu tô vendo Que agora eu tô com Dois batimentos cardíacos Aqui Agora Só agora que eu reparei Isso Não sei nem que horas Que eu ganhei Mas enfim Eu acho que eu Vou chamar pra assistir um filme Eu ia te levar Pro cinema Dishikata Completo em seus pensamentos Nos jogos Geralmente o protagonista Se dá bem Em encontros no cinema Espero que isso funcione Takagi responde Ah é? E que tipo de filmes A gente ia ver? Filme de ação Filme de terror Filme de romance Adulto Olha Filme de ação Ia ser legal Assim Ação Terror Romance adulto Pô Pô Galera Aí fica complicado Vou de ação Filmes de ação São legais Filmes de romance Me deixam com vergonha E a outra opção Era terror E a Takagi diz Então você gosta De filmes de ação? Você tem algum filme Pra me recomendar? E o Nishikata diz Deixa eu ver Eu tenho alguns Tem a verdadeira história De um mestre De Kung Fu chinês Ele é bom demais O ator no papel Do personagem principal Não usa nenhum dublê E nenhuma montagem Ele praticou por um ano Pra aprender a lutar melhor As técnicas nesse filme São bem diferentes Mas como ele é Uma continuação Você vai ter que ver O primeiro filme antes E o Nishikata Acho que eu me animei demais Ela é a Takagi-san Eu tenho certeza Que ela vai me zoar por isso Takagi diz Parece legal Qualquer dia eu assisto E o Nishikata Como assim? Takagi-san Você gosta de artes marciais? Takagi responde Bom, na verdade não Mas eu gostei de ouvir você Falando sobre o filme Você quer me recomendar Algum outro? Nishikata É, se você quiser E mais um coração Tá? Mais um coração Já são três corações Takagi-san Chegou a hora Eu tenho que ir pra casa Daqui a pouco Ah, hum, é E mesmo assim Eu não consegui provocar A Takagi-san Diz Nishikata E a Takagi Puxou o assunto Falando nisso O que se faz Do filáudio e contra? Nishikata Hum Takagi A gente sai Se diverte Mas e no final? O que acontece? Nishikata É Eu posso jogar pra ela De volta Ou posso Ou posso fugir Da pergunta Não posso falar nada Além disso Ou eu não consigo Pensar em nada Ou o que você faria? Acho que eu vou jogar A pergunta pra ela O que você faria? Takagi-san Conta pra mim Takagi Eu? Nishikata Isso O que eu acho Não importa O que você faria? E agora Nishikata tá crente Que ele vai fazer a boa Nos seus pensamentos Isso Eu finalmente vou conseguir Me vingar Por favor Responda Takagi-san Isso Eu sei o que eu faria Diz Takagi-san Hum Mas se você quiser descobrir Vai ter que sair comigo Diz a Takagi-san Nishikata Sair com a Takagi-san Isso Eu só queria saber A Takagi Entendi É Até o finalzinho Tudo aconteceu Do jeito que ela queria E foi isso Mas eu não consegui Chegar no final bom E eu vou tentar No próximo vídeo Então Se liga aí no canal E é isso galera Esse foi meu vídeo Jogando O jogo da Takagi-san Eu vou jogar outras vezes aqui Eu quero conseguir O máximo de corações E não cair em nenhuma pegadinha Ali eu não paguei Nenhuma flexão Então eu não caí Em pegadinhas da Takagi-san Só pra constar né E se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Embaixo Dizendo o que você achou E também deixe alguma sugestão Se você quiser Inclusive sugestão de jogos Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber notificação Dos meus vídeos Me seguir nas minhas redes sociais E nas redes sociais Do canal FalaOliveira Com tudo junto Tanto no Instagram Quanto no Tik Tok E aí embaixo Na descrição Terão dois links Um você vai pra lá Nosso servidor do Discord Outro você vai pra lá Nosso canal da Twitch E até a próxima Tchau 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 Tchau